Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos convida a refletir sobre a receptividade da verdade em nossas vidas. Ela desafia os crentes a reconhecerem e acolherem a missão de Cristo sem permitir preconceitos. Vamos ao Evangelho do dia! O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca e diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Quem é esse Jesus? A passagem do Evangelho, narrada em Lucas 4, de 16 a 30, apresenta um momento crucial no ministério de Jesus, marcado pela revelação de sua missão divina e pela reação dos seus conterrâneos em Nazaré. Ao entrar na sinagoga, Jesus faz algo que, à primeira vista, parece ser uma simples leitura do texto sagrado, mas que se transforma em uma declaração profética de grande importância. Ao escolher o trecho de Isaías, Ele não apenas leu um texto conhecido, mas proclamou Sua identidade e missão. Ele declara que o Espírito do Senhor está sobre Ele, que foi ungido para trazer boas novas aos pobres, liberdade aos cativos, cura aos cegos e para libertar os oprimidos. Essa afirmação não foi apenas uma repetição das palavras do profeta, mas uma afirmação de que Ele próprio é o cumprimento dessas palavras que o tempo da graça e da salvação chegou. A reação inicial da audiência foi de admiração, mas logo a incredulidade se instala. Os habitantes de Nazaré conheciam Jesus desde a infância e a familiaridade com Sua origem terrena ofuscava a compreensão da Sua verdadeira natureza divina. A pergunta retórica, não é este o filho de José? Reflete uma atitude de desprezo e subestimação, revelando a dificuldade das pessoas em aceitar que alguém tão próximo, tão comum, pudesse ser o Messias prometido. Esta situação expõe uma profunda verdade sobre a condição humana, a tendência de rejeitar o extraordinário que se manifesta no comum, de duvidar das grandes obras de Deus quando elas vêm disfarçadas em simplicidade e humildade. Jesus, percebendo a incredulidade de Seu povo, antecipa a rejeição que enfrentará, citando o provérbio Médico, cura-te a ti mesmo. Ele sabe que os nazarenos esperam que Ele prove Sua identidade realizando milagres ali, como fez em Cafarnaum. Mas em vez de ceder a essa demanda, Jesus enfatiza a dureza do coração de Sua própria gente e lembra-lhes que os profetas de Israel também foram rejeitados em Suas terras, mas realizaram milagres para estrangeiros. Ao mencionar as histórias de Elias e Eliseu, que operaram maravilhas fora de Israel, Jesus provoca os ouvintes a reconhecerem que a graça de Deus não está limitada por fronteiras étnicas ou geográficas, mas se estende a todos os que têm fé, mesmo que não façam parte do povo escolhido. Essa mensagem, no entanto, ao invés de provocar reflexão e arrependimento, incita a ira nos corações dos presentes. A rejeição de Jesus pelos Seus conterrâneos é violenta e enfurecida, culminando em uma tentativa de assassinato. A ironia desta situação é profunda. Aquele que veio para trazer vida e salvação é confrontado com a ameaça de morte por aqueles que deveriam tê-lo reconhecido e acolhido. Este episódio revela a trágica cegueira espiritual daqueles que, por estarem presos em preconceitos e expectativas limitadas, não conseguem ver a glória de Deus manifestada diante de seus olhos. Por fim, a imagem de Jesus passando pelo meio da multidão enfurecida e seguindo seu caminho é emblemática. Ela simboliza a inevitabilidade do cumprimento da missão divina, independentemente da oposição humana. Jesus não é detido por aqueles que o rejeitam. Sua missão não é abortada pela falta de fé dos seus. Ele continua sua jornada levando adiante o plano de salvação que Deus havia determinado. Este ato de seguir em frente, mesmo diante da rejeição, convida todos os cristãos a refletirem sobre sua própria disposição de seguir a Cristo, mesmo quando isso implica enfrentar a incompreensão, a rejeição ou até mesmo a perseguição. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra!